O vídeo do colaborador Max Pinho mostra os trabalhadores reunidos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eles participaram de uma reunião para compreender e discutir a queda de vendas do setor. Em janeiro e fevereiro deste ano, a venda de caminhões caiu 50% e as de ônibus 47% em comparação com o mesmo período de 2011. A montadora Mercedes-Benz anunciou 10 dias de férias coletivas aos trabalhadores das fábricas em São Bernardo e de Juiz de Fora. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sérgio Nobre, tranquilizou um pouco os trabalhadores. Para ele, em alguns meses, a situação das fábricas deve melhorar. As medidas foram tomadas pelo governo agora e baixaram juros de maneira forte, como ele está fazendo. As intervenções que está fazendo no câmbio agora, que o Guilherme finalmente se convenceu que tem que fazer. Isso aí vai ter um efeito positivo, na minha opinião. Só que esse tipo de medida leva dois, três meses para surtir efeito. Não é de uma hora para a outra.